Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube. E atenção, vou deixar um alô para os 5 primeiros que comentaram aí no meu vídeo ontem. Então vamos lá. Nosso amigo Daniel, o moral do bairro do Bodal Congó, em Campina Grande, na Paraíba. Meu conterrâneo, Valdete Rodrigues, Vânia Sueli, Mundo Rural, também na Paraíba, em Gaparaíba. Sandra Sueli da Costa, obrigado a todos pelos 5 primeiros que comentaram ontem aqui no meu vídeo. Obrigado a todos. Vamos conferir as lives de hoje, confira. E no site oficial teremos uma super live com RBD. RBD no site oficial. E aí, você vai perder essa super live? Comenta aí qual a melhor live de hoje que teremos aqui no YouTube e também em outras plataformas. No YouTube teremos uma super live com Kani Nana. E também participação Edson Lima, Fábio Carneirinho, Victor Meira e muito mais. Às 20 horas aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa super live? Deixa aí nos comentários qual é a melhor live de hoje. Então, vamos conferir a próxima. Também teremos uma super live, a live festival Zirigidum. Contará com Caetano Veloso e também Gilberto Gil e muito mais. Outras atrações aqui no YouTube às 20 horas. Então, vamos para a próxima live que teremos para hoje. No Instagram, teremos Tereza Cristina às 20 horas e 30 no Instagram. Essas são as lives de hoje. E aí, acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Comentem qual o nome do artista é para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Instagram. Júnior Pontes 21, hoje o Nio Divulgações Oficial. Tereza Cristina às 20 horas. Tereza Cristina às 20 horas.